E agora vamos direto à Petrolina, no estado de Pernambuco, a emissora rural A Voz do São Francisco participa aqui do Bom Dia Ministro com o Marcelo Damasceno. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Ministra Tereza Campelo, nós estamos numa região que historicamente ela sempre aparece na mídia como de gente pobre, de gente passando fome, de frente de emergência, de bolsa isso, bolsa aquilo, o Nordeste. Mais especificamente, estamos aqui no sertão pernambucano, se bem que Petrolina é esse oásis aqui com a fruticultura irrigada, é uma exceção, uma rara exceção. As desigualdades regionais, a região norte, a região nordeste, como que o governo federal pode medir esse desafio que a senhora coloca aí pontualmente na entrevista de hoje? É um grande desafio, de fato, Marcelo, superar desigualdades regionais. Isso já vem acontecendo. O Nordeste brasileiro cresce hoje a taxas muito superiores a todo o Brasil. Mesmo nas cidades, no interior, no semiárido, nós temos tido crescimento muito acima da média nacional. Isso, para nós, é uma conquista do país, porque nós não só queremos superar a extrema pobreza, como nós queremos superar essas desigualdades regionais, como você mesmo disse. E a maior parte da população pobre no Nordeste brasileiro está no meio rural. No semiárido, também é um grande desafio a gente poder levar melhores condições de vidas e oportunidades para essa população no semiárido. Então, nós temos toda uma linha de trabalho dentro do Brasil Sem Miséria, voltado para o semiárido. Nós não vamos conseguir acabar com o clima do Nordeste, que essa é uma característica do semiárido brasileiro. Nós queremos que essa população consiga conviver com essa situação de seca, que é a ideia de conviver com o semiárido. E, para isso, nós estamos levando assistência técnica. Hoje, nós temos mais de 190 mil agricultores que vão ser cobertos com uma assistência técnica especializada, contratada pelo governo federal. Então, o governo federal está contratando grupos de assistência técnica, que são técnicos, um técnico de nível superior, com técnicos de nível médio, voltados para grupos de agricultores familiares, identificando em cada região qual é a melhor forma de estar melhorando a produção, qual é a característica daquela produção rural. Tem gente que já produz feijão, podia estar produzindo melhor. Se tivesse uma semente de melhor qualidade, uma semente adaptada para o semiárido, poderia estar sobrevivendo melhor às situações de estiagem. Tem gente que trabalha com caprino cultura, tem gente que trabalha com mel. Então, nós estamos levando assistência técnica, especializada e continuada para esses agricultores. Junto com isso, estamos distribuindo insumo, distribuindo sementes. A ideia é que sejam sementes que possam dar autonomia para esses agricultores. Então, não estamos entrando com a semente que não se reproduz. O agricultor vai receber essa semente e também está recebendo assistência técnica para reservar parte da semente, para que ela continue sendo utilizada. Parte da produção, para que vire semente, para que isso tenha continuidade no próximo período. E, junto com essa assistência técnica, com a semente, nós estamos entrando com recursos não retornáveis, que são R$ 2.400 por família de agricultor. Esses recursos são não retornáveis, portanto, é a fundo perdido. Não é um financiamento para que esse agricultor melhore a sua produção. E, junto com isso, estamos com uma meta muito importante da presidenta Dilma, que é levar o água para todos, que é levar não só cisternas, mas pequenas barragens, sistemas simplificados e vários outros mecanismos para levar água de bebê, água de produção para a população do semiárido. A ideia são 750 mil cisternas que a gente consiga produzir. Metade dessas cisternas, das 750 mil cisternas, já está em produção hoje. Nós já entregamos 82 mil cisternas o ano passado, que é mais do que a média que a gente vinha entregando por ano no Brasil. Nós conseguimos atingir o ano passado. Estamos com mais de 300 mil cisternas em construção hoje no Nordeste brasileiro. Alguma outra pergunta, Marcelo? Somente complementar aqui, aqui para a ministra, o seguinte. Olha, ministra, eu tenho um estudo aqui que muita coisa que movimenta o sistema financeiro de municípios paupérrimos aqui do Nordeste é o dinheiro do INSS, aquele dinheiro do aposentado. Então, dinheiro federal. E eu constato também que tem muita presença de governo federal em outras linhas, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, etc. A senhora tem essa constatação de que em municípios que não vão do nada para lugar nenhum aqui no Nordeste. É esse tipo de programa ou programa paralelo a esses ou similares a esses que a senhora está colocando aí? Olha, eu acho que a aposentadoria rural, os recursos do seguro-desemprego, os recursos do seguro-safra, junto com Bolsa Família e com benefício de prestação continuada, eles cumprem um papel muito, muito importante no Nordeste brasileiro, que é garantir que haja renda nessas pequenas cidades, cidades que antes não tinham dinamismo nenhum, mas não só eles têm aliviado a situação de pobreza, como eles têm ajudado que essas cidades tenham dinâmica. O que a gente verificou e que as estatísticas têm comprovado é que em algumas cidades onde não existia dinamismo nenhum, a chegada desses recursos de aposentadoria rural, a chegada desses recursos do Bolsa Família, garantiram que a cidade passasse a ter dinâmica. Por quê? Porque a população tendo uma renda, melhora a venda, melhora a pequena rede de submercados, melhora a própria produção agrícola local, que pode passar a vender para esses núcleos urbanos. E, com isso, a gente cria uma dinâmica nessas regiões. Então, não só é recurso que alivia a situação de pobreza dessas famílias, tem alguns aposentados que são a rimo de família, portanto, essa aposentadoria não só melhora a situação desse idoso, mas, muitas vezes, é o que sustenta a alimentação dos netos desse... Quer dizer, é um avô que está sustentando também seus netos, mas, ao mesmo tempo, é isso que está dando dinâmica para a região, é isso que está garantindo que a cidade possa estar tendo um dinamismo. E esses recursos são muito importantes. E todo mundo, hoje, olha para o Brasil vendo exatamente isso, que ter distribuído renda é o que tem feito o país se dinamizar. Então, o Brasil, hoje, cresce e inclui, cresce e distribui renda, e, ao mesmo tempo, o oposto vale, distribui renda e, por isso, cresce. E é isso que tem acontecido no Nordeste.